Qual é o sonho que Deus te deu? Deus te deu um sonho. O amanhã não existe e o ontem já se foi. Você tem exatamente as mesmas oportunidades do que eu, se não mais. Uma ideia não vale nada, uma ideia não vale nem um centavo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. E vamos orar agora, entregando tudo o que vai acontecer aqui nessa noite. Então feche os seus olhos onde você estiver. Se você não nos conhece, eu sou o Eliseu Alves, esse é o Leandro Soares. Vamos entregar a adoração a Deus nesse lugar. Mas antes nós queremos orar por tudo o que vai acontecer aqui. Então feche os seus olhos e agradeça a Deus pela oportunidade de você estar aqui hoje. Você é um propósito de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a vida do Cássaro, nós entregamos tudo o que vai acontecer aqui, Pai. As pessoas que estão aqui, as famílias que estão aqui representadas. Nós te louvamos por tudo que tu tem feito. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso pai, o nosso amigo. O Senhor é aquele que nos tira do lamaçal e nos leva a lugares altos. O Senhor é aquele que tira o homem do munduro para fazer coisas extraordinárias. Eu declaro a vida de Deus sobre cada família aqui representada. Eu declaro a vida de Deus sobre cada pessoa que está aqui hoje. Em nome de Jesus. Quantos querem buzinar aí para a glória de Deus? Então buzina mais aí. Uh! 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 Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, vamos, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, vamos, diga. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara, ele sara minha alma, declare isso a ele. Teu perdão é, teu perdão, ele sara minha alma, aquele que sara as nossas almas, está neste lugar, aquele que cura as nossas feridas, está neste lugar. Sabe gente, quando Deus me deu essa música em 2017, logo em seguida eu entrei em depressão. O Brasil todo cantando minha música e eu com depressão. Mas hoje eu sou testemunha viva de que Deus pode tirar a gente do sofrimento, da frustração e levar a gente a lugares altos. Eu não sei como é que está a tua vida, como está o teu coração, mas o Deus que me sara da depressão, através de uma canção que ele me deu, Deus vai sara teu coração, Deus vai sara tua família, Deus vai sara teu ministério, Deus vai sara teu negócio. Deus é com você, Deus é com você, meu irmão, o Deus que me libertou, vai se libertar também. Declare isso, ó Senhor, eu sou tua casa, Deus, eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou seu lar. Muda Deus, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, sabe? Esses dias, Deus, um pastor amigo meu me perguntou assim, Lê, como que é você cantar, todavia me alegrarei, sendo que muitas das vezes quem está triste é você. Como que é você dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, sendo que quem está chorando é você? Eu falei pra ele simples. Quando eu entendo que eu não consigo fazer nada, que pela minha capacidade, pela minha força eu não tenho nada, eu abro espaço dentro de mim, pra que Jesus possa entrar. Sabe, eu entendi isso? Eu entendo que essa canção que nós gravamos em 2017, ela tem alcançado muitas pessoas. Nós temos recebido tantos testemunhos dessa canção, e eu queria que essa canção encontrasse você. Eu não sei como você está aqui, não sei como você de casa está também, mas eu tenho uma palavra pra dizer pra você. Não importa a situação que você está vivendo, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você acredita nisso? Pisca aí o seu carro aí, isso, buzina aí, faz um barulho pra gente saber que você está aí. Você que está em casa, cante isso com a gente, vamos, diga. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Você pode cantar isso em casa, vamos, diga o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, vamos. Eu creio, eu creio, eu creio. Diga ainda que a figueira. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei. 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 E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu queria fazer algo com você. Me alegrarei. Vamos cantar ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei. Vamos. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Porque ele vive. Vamos cantar. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Jesus, que vivo está. Vivo, ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. O cordeiro. O cordeiro imolado está vivo. O cordeiro imolado está vivo. Porque ele vive. Eu posso crer. Posso crer. Posso crer. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Temor não há. Temor não há. Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aqui de manhã, acende o farol para eu saber quem já estava aqui na primeira sessão Olha, tem bastante gente que está repetindo aí Esse aqui eu reconheço Reconheço alguns rostinhos já Alguns faróis Muito bom Será que é só eu que estou sentindo essa atmosfera diferente? Está meio sobrenatural o negócio, né? Gente, no fimzinho da primeira sessão aqui Nós tivemos aí um momento muito sobrenatural, né? Quem estava aqui viu, quem assistiu online também pôde perceber Mas quem estava aqui eu acho que sentiu mesmo assim como foi E depois disso a gente foi O fogo pegou lá atrás muito pior ainda, sabe? O Elin gravou Vou ver se talvez eu libero só para vocês que estão aqui depois E confirmou mais uma vez aí, inclusive O chamado da Dona Raia aí Que já vem confirmando O senhor já vem confirmando algumas vezes, né, amor? Falei com ela assim, ó Se você não começar a agir Eu vou falar para ele que ela colocou você dentro de um peixe Igual eu fiz no passado E, inclusive, hoje ela vai falar, né, amor? Vai falar sozinha pela primeira vez hoje 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 ela vai dar o testemunho dela para vocês Que ela nunca deu Só vou falar Prepara Se vocês acharam o meu pé doido Arraia dor Vem, amor, cá Na hora que for eu quero que vocês buzina bastante, tá? Quero pouca, não Pessoal Quem veio Quem veio na primeira sessão também conheceu minha mãe Essa é minha mãe, tá? Ela Tá conhecendo o Brasil aí Depois de... Aí, mãe, tá estregando o microfone Tá conhecendo o Brasil aí Depois de 28 anos fora do Brasil Tá conhecendo o Brasil Já passeou Já deu uns rolés de shopping Carraia já, né, amor? Gente, tem um novo rastreador de mulher Eu tenho que passar para vocês a senha É muito top É um tal de cartão de crédito A cada 5 minutos ele informa onde a sua mulher está É sensacional Eu sei onde Carraia está o tempo todo Né, amor? Conversado Pessoal Deus abençoe Tá? Mais uma vez Como sempre vamos começar com uma breve oração O pessoal já orou Já ministrou Já adorou Fazer só uma breve oração Só entregar aqui E a gente já começa Com a doutora Com a pastora Ângela Nós vamos ter uma sessão Ó, tem a Amadinha aí, hein? A gente já começa uma sessão sobre relacionamento Que vai, ó Chacoalhar O kit que veio dentro dos carros aí Eu acho que estava faltando lenço O próximo pediu para providenciar aí Tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai Pai Eu quero te agradecer, Senhor Por mais uma sessão Por mais uma loucura Por mais uma doidura Senhor, eu quero te agradecer Porque tu és lindo Porque tu és maravilhoso, Senhor E porque tu és fantástico Extraordinário Senhor, o Senhor selecionou Cada uma das pessoas Que aqui estão O Senhor escolheu a dedo E o Senhor colocou elas aqui, Pai O Senhor selecionou Cada uma das pessoas Que estão assistindo esse vídeo O Senhor selecionou, Pai E tem um motivo Do Senhor ter selecionado Pai, eu quero que seja Qual for o motivo, Pai Que cumpra aquilo Que o Senhor preparou Para elas, Pai Que não aconteça nada aqui Que não seja com a permissão Com o plano do Senhor Eu te peço, Pai Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor tome conta Que o Senhor tome posse Mais uma vez, Pai Eu tenho um contrato aqui Que eu aluguei Durante as próximas quatro horas Isso aqui é meu E durante as próximas quatro horas Eu entrego para ti, Pai É teu Então venha sobre este lugar É teu Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Se você concorda Você fala Eu concordo Coração do Kaiser Amém Vamos chamar aqui Doutora Ângela Cirino Vem cá Muito barulho aí, gente Muito barulho Luzes Cadê o show de luzes? Boa noite Povo abençoado Do Brasil e do mundo Amém Que bom estar aqui com vocês Gente, que privilégio Um privilégio Um privilégio estar aqui Por vários motivos Mas o principal dele É que nesta tarde Enquanto o Espírito Santo Me ouvia nesse ambiente O Senhor ministrava O meu coração Algo fantástico Ele dizia Eu estou usando A vida do Kaiser E da Raim Para despertar Um povo próspero Zeloso E de boas obras Um povo que eu vou multiplicar Bens e finanças Para que o reino de Deus Seja estabelecido Independente de placa de denominação E se você quer tomar posse Dessa prosperidade Dessa unção de riqueza Para abençoar As pessoas O mundo Com aquilo que Deus Dê a você Para administrar Manda a mão na buzina E diga Eu tomo posse Eu tomo posse Que coisa linda Que Deus nos levante Com prosperidade Que Deus nos levante Levante os nossos filhos A nossa casa Que haja abundância Para que mais eventos Como esse Sejam feitos Agora quero falar Contra vocês Sobre relacionamento Ok O ser humano É um ser Que ele foi criado Para se relacionar Com os semelhantes Para conviver Com os semelhantes Entenda que não é Com iguais É com Semelhantes E por ser com os semelhantes Tem hora que nós vamos Encontrar conflitos Mas ninguém quer viver sozinho Imagina você ganhar Um mundo De dinheiro De prosperidade Ter o melhor carro Um avião Para andar sozinho Imagina a gente mulher A gente compra bolsa Para mostrar Para a madrinha Que a gente está De bolsa nova Fala a verdade Principalmente Se o marido Der a bolsa Porque a gente Põe a bolsa No braço E mostra para outra Em outras palavras Nós estamos dizendo Ele me ama Investiu em mim Uau É verdade não é? A vida é feita De relacionamentos Relacionamentos No trabalho Na amizade Social Na internet O mundo hoje É digital Mas o Mais sublime De todos os relacionamentos É o nosso relacionamento Com Deus E quando nós temos Esse relacionamento Com Deus Nós atraímos isso Para a nossa casa E aí a gente faz Uma extensão Do reino Deus pai Filho Nos deu Então Somos irmãos Uma família Então Deus Nos coloca num lar Nos dá um cônjuge E de repente A gente começa A dividir tudo E é muito legal A gente divide A casa Escova de dente Quem divide Escova de dente aí Buzino Deixa eu ver Se você tem coragem Uau Eu também divido Escova de dente Um dia me falaram Ai que nojo Eu falei nada Eu divido outras coisas também E é muito legal A gente divide Escova de dente A gente divide A cama Aliás A gente compartilha A cama Quem compartilha A cama Com o marido E a esposa Ah que coisa legal Que coisa fantástica Isso é relacionamento Mas relacionamento Não é fácil Por que relacionamento Não é fácil Quer ver Deixa eu fazer uma pesquisa Aqui bem rapidinho Quem estudou Pelo menos Até no mínimo Quarta série Oitavo ano Buzina aí Ok Vamos lá Quem fez Um curso Nem que seja básico Na internet Para aprender a cozinhar Ou você aprendeu a cozinhar Com a sua mãe Ou com o seu pai Buzina aí Deixa eu ver Ok Deixa eu fazer Outra pesquisa básica Aqui Quem faz o iluminado Para ganhar dinheiro E prosperar Buzina Ok Deixa eu ver Mais coisa Peraí 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 Quem aprendeu Com a mamãe Com o papai Na infância Como é que se tomava banho Para ficar limpinho Bonitinho Cheirosinho Buzina aí Ok Quem aprendeu Quem aprendeu Como é que devia Conduzir o casamento Buzina Ihhh Diminuiu A gente não aprende Nada para casar Mamãe e papai Não ensina muita coisa A gente vem com a bagagem Da mamãe e do papai E o outro também Vem com a bagagem dele E a gente é jogado No casamento Na vida Para se relacionar Detalhe Para o relacionamento Mais bonito que existe Mais rico que existe Que vale mais do que o seu dinheiro E a gente é jogado De qualquer jeito As vezes os homens Não aprendem muita coisa Sobre como se relaciona Com a mulher A mulher não aprende muito Como se relaciona Com o homem A gente vai Para o relacionamento Na vida a dois E a gente dá Para o marido Justamente aquilo Que a gente queria receber Exemplo Eu sou casada Há 27 anos E eu amo conversar Quem ama conversar? Buzina Deixa eu ver se tem gente Meu marido Chega em casa E eu quero conversar Eu quase deixo O meu marido louco Tem hora que eu vejo Que ele não está muito bem Ele está olhando para mim Não está entendendo nada Que eu estou falando Entendeu gente? Mas eu estou vendo Assim que ele está A cabeça assim Meio cansada E eu olho para ele E ele fala Está tudo bem amorzinho Antes que ele responda Eu falo Que gatinha está Está difícil né gente? E ele é doido Para ficar calado Porque meu marido É da paz Pensa no homem Que gosta de ficar calado Guetinho E pescar E a gente tem que aprender Como é que resolve Eu lembro quando eu casei Eu andei com ele Uma hora de carro Segundo ele Eu não calei a boca Um minuto Aí ele passou No quebra-mola Deslizou o quebra-mola Eu mordi minha língua Rapidinho Eu olhei para ele Ele ia falar alguma coisa Eu falei Está tudo bem? Ele está Eu falei Você não conversa amor Ele falou Você não deixa E eu fiquei uma semana Emburrada Porque Como eu não deixava Conversar? Alguém se identifica? Então a gente casa E é jogado No relacionamento Na vida a dois E nós não tivemos Nenhum preparo Nenhuma experiência Ele traz a bagagem Da família dele Você traz a bagagem Da sua família E aí a gente Às vezes não aceita As diferenças Exemplo Minha sogra amava Casa cheia Amo até hoje Ainda bem que casa cheia Até que eu gostava Na minha família Se brigasse com os irmãos Papai colocava de joelho E fazia pedir perdão Para o outro Amarrava a gente Para a gente passar O dia inteiro sem brigar Na casa da minha sogra O povo brigava Dois minutos Estava dando beijo E eu falava Meu Deus Que povo Não tem vergonha na cara E ele olhava Para a minha família E dizia Que família dura É só para você entender Que aqui não tem certo E errado Tem culturas Que você aprende E que você tem que Vim para um relacionamento Entendendo que o seu esposo Traz uma bagagem Você traz uma bagagem A gente entende A bagagem daquela família Aquela história Entende a história do outro A gente deixa para cá Aquilo que é teso E a gente começa Como casal Uma vida leve Olhando para um caminho E dizendo Vamos crescer juntos Uau Quem quer crescer juntos? Crescer juntos Descobrir como é que nós vamos construir A nossa história Descobrir como é que nós vamos construir A nossa família Vai ter conflito? Vai ter conflito? Sim Porque somos semelhantes Temos diferenças Mas são essas diferenças Que enriquecem o relacionamento Um cresce um com o outro E se por um acaso E se por um acaso Acabar de repente A alegria e o prazer No seu casamento Nesse relacionamento lindo Que daqui a pouco vai chegando Um, dois, três Vai aumentando então Os filhos E você vai construir uma família É escute o que eu vou dizer Se acabar de repente A alegria Nesse casamento Convide Jesus Jesus Cristo é especializado Em transformar água Sem graça Sem cheiro E sem sabor Em vinho novo Em casamento Convide ele Intronize Deus Na sua casa Então um dos aspectos Você vem Com uma bagagem familiar Ele vem com outra bagagem familiar E a gente trabalha muito Em seu consultório E é incrível Entender que a gente pode aceitar A família de ambos A história de ambos E construir O nosso relacionamento Outro ponto Que a gente não É preparado Para se relacionar A algo chamado Temperamento Que é um negocinho Que você nasce Um estilo Que você nasce A gente nem sabe O que é isso A gente olha as vezes Um para o outro E diz Nossa Como é que a minha mulher É nervosa Faladeira Estourada As vezes o nervoso Faladeira Estourada Não é porque ela é rebelde Entendeu É porque de temperamento Ela tem um temperamento Chamado colérico Que vem de cólera De fogo Alguém aí Ou marido Ou esposa É meio estressadinho Que fica nervoso Qualquer coisa Deixa eu ver Temperamento É mais ou menos isso Aí tem um temperamento Chamado sanguíneo Que vem de sangue De emoção O sanguíneo Tudo é festa Eu sou sanguínea gente Tudo para mim é festa Se eu levar um tombo Aqui na frente Eu faço de conta Que faz parte da pregação Eu levanto e continuo normal Mesmo que eu esteve mancando Vou deixar vocês rir de mim Quer rir por um E rir melhor De jeito Aí tem um temperamento Chamado melancólico Que a pessoa chora Por tudo na vida Amor Vou mandar rápido Que está chegando A hora de começar O evento é até agora A gente não entrou Amor Toda pessoa chora Gente Ela vê um filme De drama Ela chora o filme inteiro Se você chega atrasado Ou tem esposo Que é melancólico Viu gente Aí é uma barra Meu Deus Temperamento gente Tem o fleumático Que vem de fleuma De paz É mais ou menos assim Coloca duas tartarugas Para o fleumático Vigiar Que as duas Fogem Alguém conhece Alguém aí Fleumático Buzina Então Escute o que eu vou dizer Então a gente vem Para o relacionamento E nós precisamos Conhecer Como é Esse temperamento Do meu cônjuge Olha o de cá O de lá Começa a trabalhar Potencializa O que é bom Minimize o que é ruim E a vida Segue Pegue o que é bom No seu cônjuge Pegue o que é bom Em você Não é porque a gente Olha e fala Ah eu não aguento Não Você escolheu E as vezes Aquilo que é mais difícil No outro É justamente Uma essência Que Deus permite Para vocês se unirem juntos Para que? Para um mudar O outro Escute aqui Quem já ouviu Um ditado assim O que o seu pai E a sua mãe Não conserta Não muda em você O seu cônjuge Transforma Buzina aí E se o seu cônjuge Se o seu cônjuge Não te transformar Quem vai te transformar? Seus filhos Portanto Aprenda A conviver Com as Diferenças Nós não somos iguais Nós somos semelhantes E isso é incrível Estou com meu filho aqui E lá em casa A mais faladeira Da família Sou eu E a família Me ajuda muito Quando eu começo Conversar compulsivamente Com alguém que está Em nossa casa E eu não costumo Deixar o outro Falar É assim natural Né? Difícil Chega o meu esposo Por detrás Manso e calmo Olha para mim Com um sorrisinho E faz assim para mim Tipo assim Mozinho Menos Deixa outra pessoa Falar E eu aprendi Que Deus está usando ele Para me moldar Aí dentro do seu carro Aí na sua casa Diga Deixa eu entender O meu Semelhante Que caminha comigo Que é meu Companheiro ou companheira E deixa eu aprender Que são essas diferenças Que vão nos construir Depois tem algo Muito interessante Que a gente tem que entender Na vida do outro Chamado de Linguagem de amor Cada pessoa Tem a sua Linguagem de amor Você sabia Que tem gente Que não gosta Não se importa Tentando com o presente Tem gente Que prefere O toque Tem gente Que prefere A qualidade De tempo Outro Prefere Palavras De afirmação São cinco Total De linguagem De amor Que você precisa Descobrir Do seu cônjuge E a sua Para que? Para que o relacionamento Se torne mais leve Mais fácil As vezes Sabe o senhor Não importa muito Com a gente Sabe Ele me dá tudo Me dá carro Me dá botox Me dá bolsa Me dá dinheiro Me dá tudo 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 Mas Não me dá tempo Eu fico nervosa Com ele Eu não queria isso Eu queria só que ele chegasse Em casa mais cedo E eu falei O que ele está fazendo Na rua Trabalhando Mas trabalho demais Estou cansado 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 Enfim Eu comecei a olhar Pensa no marido bom Gente Eu falei Menina espera um bocadinho Porque vai que você Manda esse homem embora Daqui a pouco Está sim Disposo Aliás mulher Precisando de Encontrar alguém Enfim Quando eu comecei A trabalhar com ela E ela começou a enxergar O lado bom Que ele tinha E nós descobrimos Assim Eu disse O que é amar Para ele Ah ele gosta Que as pessoas Elogiam ele Quando fala Que o churrasco dele Está maravilhoso Só falta uma agulha Para estourar Eu falei Então pega o ponto Que é importante E comece Elogiar o seu marido Ela Eu Falei Claro Eu falei Tarefa de casa Uma semana de teste Ela Mas como Ele não fica em casa Eu falei Manda mensagem No celular Manda coraçãozinho Amadinhas Manda umas bananinhas De emojis Fala Amor Estou esperando Você de noite Ele já entendeu O mistério Entenderam aí O negócio Eles entenderam Manda Minha filha Depende da noite passada Você manda uma mensagem Diga-se Sensacional Minha filha Esse homem Vai voltar Fazendo tudo Que você quer Aprende Como que você Trabalha com o outro Se a palavra De afirmação Que o seu cônjuge Precisa Faça Descobre aquilo Que ele se sente Amado Que ele se sente Querido Deixa eu dizer Algo muito sério Para você Nós empreendemos Nós fazemos cursos Nós buscamos Conexões Para que melhore A nossa forma De ganhar dinheiro Forma de trabalhar Com nossos negócios Escute Eu quero te convidar A empreender Da mesma força Com a mesma garra Em algo chamado Relacionamento Se você concorda comigo Por favor Farol e buzina E agora Empreenda No relacionamento Empreenda No relacionamento Entenda Que o seu maior tesouro É a pessoa Que está Do seu lado O lugar mais bonito Do mundo É estar do lado De quem você ama Eu estava compartilhando Esses dias Com um casal De amigos Que me perguntaram Você já conhece Tanto lugar No Brasil E no mundo Qual é o lugar Que você mais gosta De estar Antes da pandemia Viajava bastante Com as minhas palestras Sabe qual foi o lugar Que eu me lembrei No meu quarto Na minha cama Deitada Justamente No ombro E no peito Do meu marido Aí eu deito Aí eu grudo Igual uma lagartixa Um carrapato Não sei explicar E eu me sinto segura Porque ele sabe Exatamente Quem eu sou E me ama Exatamente Como eu sou Porque a gente Construiu uma história Juntos Uma história De dificuldades De perdas De sucessos Nós nos encontramos Quando nós tínhamos O que eu tinha Dezessete E ele Vinte anos E quando eu olho Eu digo Eu preciso deixar Que isso aqui Não seja só agora Que isso aqui Seja permanente Porque aqui em casa Tem três filhos Olhando pra mim E eu decidi Que ser feliz É uma decisão O que eu puder Eu Empreender Pra que dê certo O meu casamento E a minha família A minha parte Eu vou fazer E eu quero te perguntar Quem se convoca A sua parte Faça o seu melhor Faça o seu melhor Invista pesado No seu relacionamento Gente Quando alguém Vê um casal Estruturado Uma família Estruturada As pessoas Os empreendedores Têm mais vontade De investir Atrai a bênção De Deus As coisas Se encaixam Invista pesado Na vida a dois Decidam juntos Cresçam juntos Entenda tudo isso Que eu falei Até aqui E comece a observar Também outras coisas Que nós precisamos Observar Nessa questão Chamada Relacionamento Sonhe juntos Caminhem juntos Projetem juntos Decidam Decidam Não ser aquela pessoa Que o tempo todo Está dizendo Eu tenho razão Um dos grandes problemas Nós sempre queremos Ter razão No relacionamento Tem hora que é melhor Deixar a razão Para lá Daqui a pouco O seu comportamento Vai agir na vida do outro Agindo na vida do outro Você vai passar A entender Que as coisas Ficam mais leves O penúltimo ponto Que é importante Observar Num relacionamento O penúltimo Cada um Cada um tem que dar A sua parcela Para que o relacionamento Dê certo Escute Mulher Se o seu marido Está dando muito Para essa relação E você não está dando A mínima Não luta pela sua casa Daqui a pouco Você se torna pesada Para o seu esposo Marido Se a sua esposa Vai e desbrava tudo Se é sempre ela que cede Daqui a pouco Se tornam pesados Coloquem na balança Equilíbrio Na relação de casal Uma hora eu cedo A outra hora O outro cede Eu posso Como mulher Moderna Do século XXI Se eu Puder ter o meu trabalho Eu posso fazer Eu posso ser Empoderada Sem Diminuir o meu marido O marido pode Prosperar E se ele quiser Que eu fique em casa Cuidando dos meus filhos Da minha casa Eu tenho que andar junto Equilíbrio Nessa relação Não se humilha Quem caminha com você Não se grita Não se desrespeita Infelizmente Nós vivemos Uma geração Que dá mais certo Com a sociedade Com os colegas Com o pessoal da internet Mas que não luta Para dar certo Com quem vive Dentro da casa Com você Invista Invista Pesado Para dar certo O seu relacionamento Ah Mas é porque Você não conhece A minha história Ei Escute o que eu vou dizer Para você Esse é só um detalhe Porque eu e você Sabemos que existe Um Deus Que está nos céus Mas que habita na terra Habita em mim E em você Através do Espírito Santo Que quanto mais Distorcido e bagunçado A história tiver E a gente chama e fala Ei Faz um milagre Porque eu quero Testemunhar Que o senhor É capaz de mudar Ei Esquece Você acha que ele Não vai mudar É claro que ele Vai mudar Sua história Se os dois Se disporem Para isso Fechando Algo que não pode Deixar De ser falado Quando se diz Em relacionamento Na vida a dois Sexualidade Ô gente Esse negócio Não pode faltar No casamento E detalhe Sexualidade Só quando Invista Nesta área Aí você fala Meu Deus E Deus Gente Deus criou A sexualidade O sexo Para o casamento Olha aqui Para que? Multiplicar E encher a terra Olha que lindo Proteção Quando nós Sexualmente Suprimos um ao outro Automaticamente O amor aumenta Assim ou não? Sim gente Olha que gracinha Detalhe Vida sexual Entre o casal Satisfatório Sabe o que acontece? Reduz Índice De infarto Se você está Com seu cônjuge Dentro do carro Fala para ele Por favor Não me deixe morrer De infarto Isso é muito bom Para esse momento Assim né Fica sendo uma receita Traz alegria Mas Deus criou Também a sexualidade Para o prazer Do casal E eu acho Tão fantástico Eu posso dizer Como terapeuta Sexóloga E também como Uma mulher cristã Que carrega também O título de pastora Olha que lindo Eu gosto de dizer Olha tanto que Deus Sabia que isso seria bom Para a nossa vida Como casal O próprio criador Dizia assim Olha Tenha prazer Com a mulher Que você ama Uma sugestão Né? Todos os dias Da sua vida Fugaz É Se os irmãos Quiser procurar A esposa Deus que dê Misericórdia Para as mulheres Mas isso é só Para dizer Para você O seguinte É algo que Deus Projetou Para a vida A dois Para que seja Completo Eu sei que a grande Maioria talvez Já fez a roda Da vida Aí Em alguns Alguns cursos Que você fez Até mesmo Algumas coisas Que a gente sempre vê E você vai perceber Que para girar Completo Essa área Também tem que estar Completa Na nossa história E eu quero fechar Com vocês Dizendo para vocês Essa noite Invista pesado Na pessoa Que está do seu lado No relacionamento Que você tem Descubra a maneira Se precisa de ajuda Não se hesite Não fale Ai eu não consigo Eu tenho problema Nessa área Ô gente Imagina Quem tem problema É só buscar alguém Que possa te ajudar Por que gente Não teve Não tem Quem não passou Ou passa Por alguma crise Ou algum problema vencido Para que depois Você possa ajudar Dezenas, centenas E milhares de pessoas Isso é ser ser humano É dizer Eu preciso de ajuda Nessa área Por que gente A gente quando trabalha Em consultório A gente vê Cada história E as vezes Para você É um gigante enorme Mas que existem Mas que existem pessoas Que podem te instruir E principalmente Existe um grande Aliás Três grandes Amigos Da família Do relacionamento Da vida a dois Que chama Deus pai Deus filho E Deus Espírito Santo E Deus Espírito Santo Esses lutam Dia após dia Para que você Permaneça Apaixonado Casado E feliz Apesar de qualquer dificuldade Que você tiver Na sua vida Invista Uma dica Para você Faça uma lista De coisas Que você acabou De observar Que você precisa Melhorar Ajustar Para se relacionar Se você Precisa Ajustar Vamos lá No início É entender Que nós somos Semelhantes E não iguais Gênero masculino Age E pensa De um jeito Gênero feminino Age E pensa De outro Semelhança Entender As diferenças Na sua lista Se o que você Precisa É entender E aceitar A história Familiar Do seu cônjuge Então aceita E acolhe Por quê Porque agora Não é mãe E pai dele Não é mãe E pai dela Não são parentes Somos juntos Uma família Acolha Entenda Ajustem Se não dá Claro que tem coisa Daqui e daqui E daqui não vai dar Constrói daqui Para frente Porque olha o que eu vou dizer Para você Geralmente Quem termina A vida do nosso lado Cônjuge Seus filhos Vão casar E não vão te levar Na malha Com quem Que a probabilidade De você continuar Com seu cônjuge Invista aqui Cria aqui O modelo de família Que vocês querem Entenda Entenda Disposto A pagar um preço Para lutar Família Família Abençoada Família onde Há paz Família onde Há prosperidade Em tudo Isso é o que Deus tem Para as nossas vidas E para as nossas Casas Esteja disposta A pagar o seu preço Ah mas o outro Mude Geralmente Quando nós mudamos O outro muda Geralmente Quando eu faço A minha parte Com toda Intensidade Isso constrange O outro Ouse mudar Comece por você Ouse ser a melhor Versão de esposa Ouse ser a melhor Versão de marido Aí você fala Ai mas eu não estou Colhendo Gente primeiro Nós plantamos Nós regamos Nós cuidamos Tiramos as ervas Da nia Depois cresce Você colhe frutos Ouse cuidar Do seu relacionamento Faça uma tarefa Coloque o seu celular Para despertar Pelo menos Uma vez por dia Em horários Alternados E cada dia Crie uma tarefa Uma metodologia Para você Desfrutar De algo incrível Na sua casa Meu celular Tem um dia Que desperta Hoje Programaram Jantar Geralmente Nove da manhã Ele desperta Mandar mensagem Para o marido E para os filhos Esses dias Eu mandei Eu não tinha muito O que conversar Estava muito ocupado Eu bombardeei O celular Do meu marido De coraçãozinho E aí Meu filho Júnior Estava com ele Aí o Júnior Responde Assim Mamãe Estou vendo Tanto de coração Que você está Mandando Para o papai Não sobrou Não sobrou nenhum Para mim Eu falei Filho Calma Primeiro é para você Depois para a Angélica Para a Anelisa Você é o caçula O seu está chegando Não é porque eu quero É porque eu decidi Fazer a minha parte Se você está gostando Do Youtube Por favor Dá like Eu estou vendo aqui O povo falando Like Aleluia Glória a Deus Que bom E você que está aqui Like Não tem jeito Então tem que ser Buzina E farol ligado E a gente vai terminar A gente vai terminar A gente vai terminar Dizendo para você Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Eu vou terminar Dizendo para você Onze é possível Ter uma família feliz Escute Não existe família perfeita E eu finalizo Nenhuma família Nenhum casamento É tão ruim Que não possa ser melhorado E tão bom Aliás tão bom Que não possa ser melhorado E tão ruim Que não possa ser restaurado Então Ajeito A formas A um dedo de Deus Estendido para tua casa Dizendo Vamos ajustar Sua casa Vai ser uma família Bendita do Senhor Amém Uau O que é isso? Uma mulher braba dessa Sai correndo Ela fala e sai correndo Calma Respira Respira Gente Manda pergunta Vamos deixar ela Responder umas duas Três perguntinhas Pode perguntar Sobre o que quiser Vocês que estão aqui Como a gente não pode Levar o microfone Infelizmente Por causa das regras Do estádio Você consegue mandar Pergunta aqui No chat do Youtube Aqui mesmo Só abrir o Youtube Você consegue mandar Pergunta Manda umas três Perguntinhas Vamos escolher Deve ter um delay Até chegar o áudio Ali Gente Extraordinário O que vocês acharam? Eu falo pra vocês Eu falo pra vocês Que eu só trago Aquilo que eu conheço Aquilo que vai edificar A vida de vocês Que vai evoluir E Aquilo que Edificou a nossa vida Aquilo que edificou A nossa vida Eu e a Rai Fomos muito abençoados Pela pastora Angela E só pra vocês Vou até contar Pra eles Pra vocês entenderem Como que foi A história De eu e a Rai E até ela Eu tava indo trabalhar Isso foi muito extraordinário Eu tava indo trabalhar Não conhecia ela Nunca tinha visto Na minha vida Tava indo trabalhar Na hora que eu passei Próximo a um Tava construindo Quem sabe Quem mora em Valadares Sabe Aquele Coelho de Nis Ali no distrito Tava construindo Um mega galpão Passando em frente Aquele galpão O Espírito Santo Falou comigo assim Vai lá na casa Da pastora Angela Olha pra você ver Específico Aí eu Ah deve ser coisa Da minha mente Porque a Lucimária Doutora Lucimária Pastor Bruno Nossos pastores Que estão nos assistindo Também Mandar um beijão Pra eles aí Esses pastores amados É Deve ser porque Eles devem estar Eles falaram alguma coisa Dela alguma vez Alguma coisa assim Aí no outro dia Passei no mesmo lugar O Espírito Santo Falou assim Vai lá na casa Da pastora Angela Aí eu Nem conheço Sei nem o que a mulher faz Que doideira é essa E daí mais uma vez Aí eu peguei Fui lá na casa Do meu pastor Da Lu Inventei um assunto Pra conversar com eles Cheguei lá Conversei Ficamos conversando Durante umas duas Três horas Na hora que terminou Eu tava indo embora Eu falei aqui Só por curiosidade Vocês tão querendo ir lá Na casa da pastora Angela? Aí eles A Lu Muito Eu falei Ah então é isso Deus quer que eu dê uma carona De jato pra vocês Vou levar vocês lá Aí eu achei que era isso Aí beleza Cheguei Peguei Marcamos um dia Eu e a Raina Tava tudo bem né amor Tinha nada de problema Aos nossos olhos Como todo casal Beleza Marcamos o dia Um dia antes do dia De ir lá Eu tava orando Falando pai Eu preciso de ajuda Com a Raina Nessa área Nisso e naquilo No outro dia Eu chego lá Pera aí E eu também Estava orando Falando Jesus eu tô tão cansada Meu Deus me ajuda Me renova As minhas forças Me fortalece Eu tô muito cansada Me ajuda Pra que ele enxergue Qual que é A minha linguagem Do amor Porque eu não quero carro Bolsa é bom Mas eu queria Tempo de qualidade Cortar as bolsas Aí beleza Mas olha que extraordinário A Raina tava orando Isso um dia antes E eu orando Um dia antes A gente lá E pra mim Eu juro por Deus Que eu só tava Dando uma carona Pros meus pastores Só isso Chegando na casa dela Ela foi assistindo O meu testemunho Enquanto nós estávamos voando Então enquanto estávamos A caminho de Goiânia Ela mora em Goiânia Ela foi assistindo O meu testemunho Quando eu cheguei lá Aí ela Então Tipo assim O que vocês vieram fazer aqui Aí eu Não tenho a mínima ideia Que eu vim fazer aqui Não Eu tava passando Num lugar tal Deus falou comigo Especificamente Vai até a casa A pastora Angela Falou três vezes Eu busquei a confirmação Vim dar uma carona Pro pastor Bruno E pro doutor Lucimária E toma aqui E não sei de nada não E eu vou falar com vocês Deus pegou eu e a Rai lá Né amor Eu vou falar Foi doido Teve um momento que eu Que eu gritava Me esperneava No sofá que ela Que ela tem lá Coisa de louco Coisa que não tem como explicar Porque é sobrenatural Mas Deus tinha preparado A solução Duas semanas Antes de eu ver Um problema E foi sobrenatural Só essa explicação Foi assim que a gente foi lá Né amor E eu e a Rai De um momento lá Só pra vocês entenderem Se vocês terem uma noção De como foi legal Ah É Fala Fala assim Ah a gente casou É porque a gente fez A nossa renovação De volta Ah a gente casou Eu nem lembrava Que a gente casou Aí lá Teve um momento Que ela vendou Eu vendou a Rai Deu uns peão Nenóis assim E soltou nós no mato Eu vou andando Bem devagarzinho Põe no pé A Rai partiu Não branqueada Saiu correndo E depois nós nos encontramos E nós casamos de novo Lá na casa dela Lá no jardim dela E foi sobrenatural Gente Foi sobrenatural Então o que eu trago Pra vocês Que eu estou trazendo Pra vocês aqui É coisas que Tem abençoado A nossa família O nosso lar Tem de fato Assim sido Transformador E que tem Produzido E forjado O caráter Que vocês verem em mim Que não é meu Ele é dele Tá Só isso Vamos ver aqui As perguntas aí Olha lá Falou que vai na sua imersão Pastor Tem mais alguns aí Que tá indo A falta de um De um bom relacionamento Pode atrapalhar A vida profissional Sim Porque é o pilar O seu relacionamento Com o seu cônjuge É o pilar Pra todas as áreas Da sua vida Ou então Você vai ficar Numa fuga Na sua vida profissional E vai matar Outro relacionamento Daqui a pouco Vai matar o seu relacionamento E daqui a pouco A conta chega Uma mensagem Pros solteiros Gente, solteiros Tem solteiro aí, gente? Solteiro Avalia o terreno Primeiro Solteiro Investe no recrutamento Pra você não ter Que gastar no treinamento Isso mesmo, gente Olha, isso aí é fantástico Então, gente Olha a propósito Olha tudo isso, viu? Solteiro da outra administração Investe no recrutamento Não, solteiro Pra falar mais umas duas horas Investe no recrutamento Investe no recrutamento Escolhe bem Escolhe bem Porque depois que você escolher Não tem como devolver mais Não aceita devolução É como se fosse um funcionário Que se você contratar errado Você não tem como mandar embora Você vai ter que Treinar ele Pra ele ficar do seu jeito Ok Vai, amor Escolhe aí Gente, muitas perguntas Assim, sobre namoro Algumas perguntas Assim, mais Profundas Que tem que ser Tem alguém que perguntou Assim Devo perdão a traição Só vou te fazer uma pergunta Será que você Quando é traído É a primeira no mundo? É a última? O que é que você perde? O que é que você ganha? Então Deve perdoar Recomece Dê outra chance Tem um versículo na Bíblia Que fala Que aquele que está de pé Cuide pra que não caia E muitas vezes Analise a situação todinha Eu sou uma pessoa Que luta pra O casamento dar certo Viu, gente? Isso aí Extraordinário Gente Vocês gostaram? Faz bastante barulho Luzes Quero ver Quero ver Quero ver Tchau Tchau Tchau